Eita! Eita! Baroma, estás fazendo o que aqui, Baroma? Ô César, me leva até ali na pista, oh my God! Vamos! Ó, tu quer dois reais, dá um beijinho! Não, essa história já correu, isso foi um de graça mesmo, vamos, vamos! Vai, vai, vamos, por favor! Bora, Rata! As definições de hit foram atualizadas, papai! E aê, DJ no baixa, na sala de peixe, ué! Que lute, uute! Ai, que vontade de chorar! Bem, bem, bem provável que eu faça assim, te deixando louco, gamado em mim Bem provável que eu faça assim, te deixando gomadinho Eu já falei para você, não se apaixonar Eu não sofro com esse cheiro e posso te fazer pirar Avisei para você que não sou a chapeuzinha Dessa pequena história, tu só sabe um trechinho Eu sou malévola E vou te fazer pirar Eu sou malévola E posso te seditar Eu sou malévola Minhas asas vêm cortar Eu sou malévola E vou te fazer pirar Eu sou malévola E posso te seditar Eu sou malévola Minhas asas vêm cortar Eu sou malévola Naoce que eu sou malévola Pois motivo, pois motivo, pois motivo, pois motivo fazer pirar E posso, pois motivo, pois motivo, pois motivo fazer pirar E posso, e posso, e posso te seditar Bem provável que eu faça assim, te deixando louco gamado em mim Bem provável que eu faça assim, te deixando gomadinho Eu já falei para você, não se apaixonar Eu não sofro com esse cheiro e posso te fazer pirar Avisei para você que não sou a chapéu Dessa pequena história, tu só sabe um trechinho Eu sou malévola, e vou te fazer pirar Eu sou malévola, e posso te feitiçar Eu sou malévola, minhas asas vem cortar Eu sou malévola, malévola Eu sou malévola, e vou te fazer pirar Eu sou malévola, e posso te feitiçar Eu sou malévola, minhas asas vem cortar Eu sou malévola, malévola Ei, DJ Dubai, na moral mesmo Acelera aí, que eu vou mandar aquele passinho maroto Tô aquele passinho bem malicioso Essa aqui é hit, então não se engane